Chama que tá terno, fi Me dê dedete, ela incomoda muita gente Já foi machucada, infelizmente Chamou as amigas pra regente, isso aqui me entende Essa garota é o sonho dos caras Chama uma atenção do que oito cento a cilindrada Se segura, tampa a placa, toca minha mandrada Brum, brum, hoje é em um O foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando o bumbum, tá sussurro Brum, brum, hoje é em um O foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando o bumbum, tá sussurro Meu foguetão danosa, a olha tá quebrada Lourinha morena quer subir banda Se for no sal, foi azar que nasce estrala Passa bem nelas, pousa Joga bandida na cara dos cria Que tá de plantão vendo sua conduta Chama uma amiga que senta na minha Que estenta a lourinha, vou pegar as duas Vum, vum, hoje é em um O foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando o bumbum, tá sussurro Vum, vum, hoje é em um O foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando o bumbum, tá sussurro Uh, 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 tá sussurro Uh, 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 outro no barão Tá ligado, DJW? O bagulho doito Independente Ela incomoda muita gente Já foi machucada, infelizmente Chamou as amigas pra regente Isso é que me impede Essa garota é o sonho dos caras Chama uma atenção do que 800 cilindrado Se segura, tampa a placa Tô com a minha mandra Brum, brum, borde R1 O foguetão tá causando mazum Loura Morena jogando bumbum Tá sussurro Brum, brum, borde R1 O foguetão tá causando mazum Loura Morena jogando bumbum Tá sussurro Meu foguetão da NASA a olheta quebrada Lourinha Morena quer subir banda Se for no Savoy, azar aqui na X-Trala Pra saber nelas pousar Joga bandida na cara dos cria Que tá de plantão vendo sua conduta Chama a amiga que senta na minha Que estenta a lourinha Vou pegar as duas Brum, brum, borde R1 O foguetão tá causando mazum Loura Morena jogando bumbum Tá sussurro Brum, brum, borde R1 O foguetão tá causando mazum Loura Morena jogando bumbum Tá sussurro Tá sussurro Tá sussurro Uh, 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 uh Pedro Barrão Tá ligado DJW Loura Morena jogando bumbum Loura Morena jogando bumbum